Pessoal, sabadão chegou, depois de um longo período aí, infelizmente chegou também a Interarte, viu? É o último fim de semana da Interarte em Arasatuba. A Priscila Andrade, que conhece tudo da feira, já fez de tudo um pouco, já fez várias reportagens, tá por lá novamente agora ao vivo, fala sobre uma disputa no mínimo curiosa. Vai rolar uma disputa aí de quem come mais, é isso Priscila Andrade? Boa tarde. Isso mesmo, Casa Grande. Muito boa tarde pra você, excelente tarde pra você que está nos acompanhando. Você falou tudo, hein? Se tem uma coisa que eu gosto é trabalhar, mas me divertir ao mesmo tempo. E por que não aproveitar a feira? A Interarte é isso mesmo. É uma feira internacional da cultura aqui em Arasatuba e tá acabando. Sábado é o último dia e ela vai fechar com chave de ouro. Porque, imagina, um outro lugar onde em poucos metros quadrados você consegue se divertir, você consegue comprar, você consegue acompanhar a cultura de outros lugares, alimentos de outros lugares, mas também tem outra questão. A questão de você participar de atividades em prol do bem do outro. A gente vai apresentar aqui o Osvaldo, que está confortavelmente sentado nesta mesa, com algumas golozenhas que todo mundo já deve estar observando, percebendo e já está curioso, mas daqui a pouco a gente já vai adiantar. Mas, Osvaldo, muito boa tarde. O Interarte está acabando, mas vai fechar com chave de ouro. Sim, vai fechar. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, amigos do SBT. Nós estamos trazendo a parte de gastronomia, porque é o que envolve a família. E convidando, através da gastronomia, todos a virem ao Interarte aqui no shopping. Hoje, a partir das três da tarde, o povo passou pela porta do shopping e já tem garantia de atividade. Sim. A Interarte Arassatuba vai estar trazendo um festival gastronômico. Nós vamos estar, às 19h, lançando o projeto Violento Não... Perdão. O Valente Não é Violento, com várias ações, com bandas. E, às 17h, para as crianças, convido a todos, para participar vai ter encontro de Monteiro Lobato. E, no fim de tudo, vai ter uma competição envolvendo todas essas comidas. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós vamos ter competições para fechar com muita alegria. Então, nós teremos Oreos, competição de hambúrguer, de El Burrito e de Churros. Agora, eu estou curiosa aqui. Eu sou obrigada. Com licença, eu vou pegar aqui, porque eu fico pensando, se é uma competição, eu tenho que saber exatamente o que as pessoas vão estar comendo. Espera aqui. A gente zerou. Não está funcionando? Porque a comida é tão gostosa e a balança se recusou a funcionar. Mas eu sei, quem pode olhar com uma forma mais clínica e mais especializada, quanto tempo que demora para comer esse lanche. Vem cá. A gente não... A gente pega as pessoas assim, do nada. Quer ver? Ah, tudo bom com você? Como é que você está, Marcelo? Está certo? Tudo bem. Você se chama Marcelo? Bruno. Esse aqui é Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Você vai fazendo o que aqui? Estamos dando uma olhada nos queijos, nos vinhos, né? A gente está gostando muito da feira aí, várias diversidades aí. Muito bom. Você acha que a pessoa certa para me falar de sobre comida, né? Ah, eu sou um bom. Com olhar de águia, você já percebeu o que tem ali naquela mesa? Muito bom, né? Isso aí você está chamando o cara certo. É mesmo? Por quê? Quais são as qualificações? Nesse hambúrguer aí, essas batatas fritas, está lindo demais, hein? Só está faltando provar, não está não? Tá bom. Então, por favor, se você insiste, por favor, sente-se aqui na nossa mesa, por favor. Agora, Bruno, deixa eu lhe perguntar. Olhando assim, por cima, você acha que se demoraria quanto tempo para apreciar esse lanche? Ah, olhando assim, não tem como saber certamente assim, né? Você me mata de vergonha ali. Chamei justamente porque você é o especialista. Está difícil, né, Oswaldo? Eu acho que tem que fazer a teçaí de alguma forma. Vamos lá? Ah, eu acho que é persuasão a palavra. Agora, por favor, Bruno, pense um pouco melhor na resposta. Acho que tem que vir mais um pouquinho para abrir apetite, viu? Para a gente poder entender aonde a gente vai querer chegar. Entendi. Por que o senhor não experimenta, então, este burrito aqui? Por favor, quem sabe a sua memória refresca e você consiga me dizer em quanto tempo que a gente consegue comer um lanche desse, um burrito desse? Eu vou chutar uns dois minutos aí, no máximo. Dois minutos? Não, para comer tudo isso aqui, né? Então você topa participar hoje? Vamos participar. Vamos participar. Vai começar às sete da noite. Eu aceito o desafio, vamos participar. Vai dar tempo? Vai sobrar espaço? Vai, a gente vai procurar não almoçar, né? Mas você já estava se empanturrando no queijo ali? Mas está muito bom essa feira, né? Está maravilhosa a feira, né? A gente tem que aproveitar, não é sempre que tem uma feira dessa na cidade. Isso é uma verdade. Então, a técnica do Bruno é o seguinte, comer o queijo, aí já separa aquele espaço na barriga já para o lanche daqui a pouco. Isso, tem bastante espaço, viu, pessoal? Vamos participar. Então, lembrando, começa às sete da noite, mas a programação está aberta, a feira já está aberta, é a última semana, termina no sábado, tem desfile dos barbudos com estilos Stalham Main Rock, justamente para enfatizar contra a violência e no fim vai ter essa grande competição de quem come mais e come mais rápido. Premiação vai ser em comida também, Casa Grande. Eu vou convidar o Casa Grande ou eu não convido o Casa Grande? Eu não sei, estou na dúvida. Preciso de persuasão. Está me ouvindo, Priscila Andrade? Ah, eu vou aproveitar. Eu estou lhe ouvindo, Priscila Andrade. Você está toda cheia de graça, fingindo que é uma dama educada, que só quer comer uma batatinha. Eu sei que você já está de olho nesse hambúrguer desde o início da participação e eu sei que você não vai ser uma menina fina que não vai comer. Dá um pedacinho, experimenta, saboreie, mate essa vontade que está dentro de você e conta para a gente se está gostoso ou não esse hambúrguer, Priscila. Manda ver, minha amiga. Então, espera aí. O chefe liberou que eu consuma esta iguaria da forma correta. Então, dá licença. Com licença, pessoal de casa, se você não lida com imagens fortes, por favor, se retire da sala. Essa Priscila Andrade, eu vou te contar uma história, viu? Essa menina é ligeira e tenho certeza que ela vai almoçar o hambúrguer, vai ficar de olho depois dos churros da sobremesa, tomando refrigerante gelado também e vai levar o burrito também, né? Já vai fazer o marbitão para não ter que fazer janta à noite, né, Priscila Andrade? Obrigado pela participação ao vivo aí do Shopping Arasatuba, vou mostrar para a gente todos os detalhes da Interact que rola hoje à noite. Muito legal, viu?